Riqueza mais alta Diz-te, às vezes, pobre e sem recursos, que ninguém te sorri. Entretanto, não vês que trazes ao dispor um tesouro de vida superior, que podes espalhar, começando de ti. Ergue-se de teu verbo o ensejo santo, de transmitir o bem a quem te escuta. Exterminando o mal, guardas, portanto, a magia do céu e o doce encanto. Da voz que estende a paz e extingue a luta, tens nos olhos e ouvidos em tinelas, demora a ver em ti e em de redor os males a vencer, rixas e bagatelas, na construção do bem pela qual te desvelas, em louvor do melhor. Tem nas mãos duas arpas prodigiosas, capazes de entoar melodia da beleza, do amor e da alegria, criando arte e cultura, luz e rosas, ao sol de cada dia. Diz-te, às vezes, pobre e sem recursos, que ninguém te sorri. No entanto, tens contigo, seja em qualquer lugar, a bênção de servir e trabalhar, a riqueza mais alta que já vi. Maria Dolores, por Francisco Cândido Xavier, Alma e Vida